Então, item 6, processo 48.500.67.00.2010.83. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do auto de infração 97 de 2012 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de obrigações de natureza contábil, fixadas em especial pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. O diretor relatou, doutor José José Rosa, informe que é a pedido de sustentação oral. Por meio do auto de infração 97 de 2012, a SFF aplicou penalidade de multa na COELSO no valor de pouco mais de 20 milhões de reais em razão das não conformidades seguirem elencadas em todas enquadradas no inciso 4º do artigo 6º da Resolução Normativa 6.3. Então, aqui nós temos uma quantidade razoável de não conformidades que tratam de constatações comprovadas pela fiscalização. Então, a INC1, a depreciação de obrigações especiais e aplicação da taxa média de 5%, quando deveria ter sido uma taxa de 4,46, bem baixado sem a necessidade de ordem de desativação na ODD, transferência do ativo imobilizado em curso para ativo imobilizado em serviço, que ultrapassou o segundo mês subsequente à data de energização, bem sem valor de depreciação, componente menor imobilizado como unidade de adição de retirada, taxa de depreciação de desacordo com a Resolução 367, taxa de depreciação sem distinção entre classe de tensão acima e abaixo de 69, obras sem material principal, obras com material negativo de material principal, obras com custo de rateio de administração central em percentual superior limite de 10%, obras com valor indevido em custo de rateio de administração central, obras sem valor gasto com material em serviço, porém com imobilização de valor de gasto não identificado, ou seja, expurgo, obras com imobilização de pós-padrão, obras com gasto de despesa alocado no investimento, e obras com imobilização devida de rede, obras com imobilização indevida de serviço de poda de árvore, com imobilização indevida de serviço de imobilização em serviço, com imobilização de gastos materiais de serviço de consumo, com imobilização de gastos de treinamento pessoal, denormalização de rede de distribuição transversal, e incorporação de obras realizadas com o consumidor. Isso tudo somaram lá no autoinflação original, pouco mais de 20 milhões. E a COEL se interpôs tempestivamente recursos administrativos em 30 de 8 de 2012, em síntese a condicionar o solicito do cancelamento das penalidades NC1, 2, 3, 13, 14, 31, 37, 38, 41, bem como a conversão em advertência das multas relativas demais, não conformidade, ou não havendo a possibilidade de cancelamento, a conversão em advertência e a redução da dosimetria. Em sede de juízo e reconsideração, a SFF acolheu em pares dos argumentos apresentados pela recorrente em relação à dosimetria, reduzindo a multa aplicada para pouco mais de R$ 16,8 milhões, conforme a seguir. Então, ela, na verdade, alterou a dosimetria. Em 4, 9 e 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio, tivemos uma reunião lá em final do ano passado com a empresa, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Gracia Ribeiro, representante da COEL se. Bom dia a todos. Eu queria comentar aqui alguns aspectos dessa multa relativa à COEL, que começou em 2010. E aí, só um primeiro ponto que eu queria destacar, é que a gente teve o conhecimento que esse processo ia ser deliberado hoje na reunião de diretoria. E tentamos, na sexta-feira passada e na segunda-feira ontem, falar com o assessor do Dr. José Jurosa e do próprio Dr. José Jurosa, para tentar saber o que seria deliberado nessa reunião. Porque, após nossa reunião ocorrida em novembro do ano passado, nós não tivemos retorno e no site da ANEL ainda não tem a informação do voto. Então, eu queria só colocar essa questão e, segundo, elencar quatro pontos principais que a gente acha que merecem verificação dos senhores. Aqui, apenas uma linha do tempo dessa questão. O processo da COEL é do terceiro ciclo de revisão tarifária. A COEL já está no quarto ciclo. Então, começou a fiscalização em 2010 e nós recebemos autos de infração, conforme o relator comentou, em 2012. E, no final de 2015, nós tivemos análise por conta da SFF, reduzindo essa multa de 20 milhões para 16 milhões. E aí, eu queria só comentar também nessa parte que o que, basicamente, a SFF fez foi diminuir, reduzir a dosimetria de 22% para 17%. Então, ela colocou, ela reduziu o dano resultante para o serviço em 0%. E aí, eu destaco aqui que, nessa dosimetria, nós temos 0% para danos resultantes para o serviço, 0% danos resultantes para os usuários e 0% de vantagem oferida. E aqui, eu vou comentar um pouco como foi feita o cálculo da multa. Em todas as não conformidades que o diretor relator comentou, a SFF considerou que, possivelmente, a concessionária COEL se teria ganhos oferidos em taxa de depreciação e UOC, simultaneamente, projetado para os próximos 4 anos, caso não tivesse ocorrido a fiscalização. Então, o cálculo da multa, o cálculo dos valores individualizados da multa se basearam nessa questão. E a gente vai destacar aqui 4 pontos que a gente acha que não deveriam estar considerados nesse tipo de cálculo, porque não fazem sentido. Então, a primeira multa, a primeira não conformidade, é a NC31, que a gente destaca que a própria COELSE, ela levou a conhecimento da fiscalização na abertura e antes da reunião de abertura da fiscalização, lá em 2010, nós identificamos erros na contabilidade, por auditoria interna, e trouxemos, antecipadamente, de forma transparência, um valor de 47 milhões de reais de ativos que não seriam considerados na base de remuneração e não estariam no laudo de avaliação. Então, a COELSE foi proativa em levar essa informação antes para a fiscalização. Então, em nenhum momento, a gente teria um ganho, um AIS sobreavaliado, porque a gente, em nenhum momento, esse custo, esse valor, ele foi imobilizado, considerado no laudo de avaliação, e nem foi considerado na base de remuneração da concessionária. E aí, destaco aqui, senhores, que esse valor de 47 milhões de reais, a COELSE perdeu no custo operacional, ela perdeu na base de remuneração, e ainda está sendo multada em quase 4 milhões de reais, 3 milhões e 584 mil reais, por conta de uma, de, previamente, ela ter levado isso para conhecimento da fiscalização. Então, esse caso específico, essa não conformidade de 31, a gente acha que merece uma revisão dessa não conformidade, porque não houve, em nenhum momento, uma má-fé, ou um AIS sobreavaliado, como a SFF coloca, a ponto de colocar uma multa, considerando depreciação a mais, e taxa UOC, um ganho aludido em 4 anos. Então, a gente acha que merece uma revisão desse item especificamente. O segundo item, que a gente gostaria de observar, é um erro, realmente foi um erro nos registros contábeis, de taxas de depreciação diferentes, entre classe de tensão acima, de 69 KV e abaixo de 69 KV. Só que vejam, senhores, que nesse caso específico, a única prejudicada seria a COELSE. Por quê? Porque a gente estava contabilizando equivocadamente as taxas acima de 69 KV. Então, a gente teria uma menor base líquida e o maior custo de depreciação. Só que os dois se compensariam e ainda ficaria negativa para a concessionária. Então, nesse caso aqui da ANC15, foi aplicada também uma multa de um AIS sobreavaliado, que pegaram todos os ativos que tiveram de extinção de classe de tensão, que somam os 54 milhões, e também colocaram um efeito de depreciação, um efeito de walk, e colocaram para 4 anos, que a gente também acha um absurdo. Isso aqui dá mais de 4 milhões de reais de multa com relação a esse caso específico. O terceiro caso que eu queria deixar registrado é o caso da incorporação de obras pelo consumidor. São obras feitas por terceiros e são incorporadas na base de remuneração da COELSE e alocadas em obrigações especiais. Aqui, da mesma forma, foram identificados quase 40 milhões de reais de obras incorporadas pelo consumidor. E a COELSE, ela colocou tudo em obrigações especiais. Todo esse valor tem obrigações especiais. não tivemos nada sobreavaliado. O único erro, equívoco, que houve é que não havia abertura dos materiais principais dessas obras. Mas, todo o valor que nós recebemos, nós incorporamos no ativo e lançamos o mesmo valor em contrapartida a obrigações especiais. Então, aqui, mais uma vez, a gente teve a penalidade colocada com depreciação e o walk de 4 anos de obras de incorporação de clientes, que somam quase 4 milhões de reais. E o último item que eu queria deixar registrado aqui são os atrasos nas imobilizações das obras. Realmente, a COELSE admite que houve, tiveram obras que ficaram além do segundo mês subsequente e nós tivemos que fazer os ajustes. mas, entendemos que esses 14 milhões aqui das obras que ficaram atrasadas, elas não deveriam ter o cálculo de depreciação dos 4 anos, apenas o walk. Então, aqui, gostaria de deixar registrado que a multa deveria ser revista no cálculo apenas para o walk e não depreciação mais a taxa walk. E aqui, só um resumo das informações que eu acabei de falar, nós gostaríamos que a diretoria revise principalmente as não conformidades número 15, 41 e 31 para convertê-las em advertência, pois entendemos que não houve nenhuma sobre a variação dos ativos dessas multas, conforme eu falei anteriormente. E, alterar a NC03 aplicando a multa com apenas o walk e não a depreciação. Esse, deixamos claro aqui, evidentemente, num cenário que a gente vive hoje em dia. Uma multa de 16 milhões de reais de 2012 trazida a valor presente é um valor muito considerável para a Coelze, é uma das maiores multas que ela recebeu. E lembrando que esse processo foi um processo que todos os senhores conhecem, da fiscalização da base de geração do terceiro ciclo, onde tivemos vários problemas de interpretações, subjetividades, não tínhamos uma objetividade. Estamos trabalhando agora com a SFF juntamente com a Abrade para um manual de fiscalização para que seja uma coisa mais objetiva. Então, resumindo, a gente gostaria de colocar esses pontos. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, inicialmente, a recorrente sustenta que não deveria ser atuado, já que cumpriu com as determinações apontadas pela fiscalização, no entanto, tal argumento não merece prosperar, visto que o cumprimento das determinações consignadas em relatório de fiscalização não elide o cometimento de não conformidade. E a recorrente sustenta também que não houve qualquer intenção de contabilizar erroneamente os objetos de fiscalização que não teve a pretensão de ser beneficiado sobre a avaliação dos ativos. Portanto, não pode afirmar que houve conduta doloso de sua parte. Ao contrário, salienta que em alguma situação antecipou a fiscalização e identificou previamente o lançamento equivocado no seu ativo imobilizado expurgando o cálculo da avaliação com o ICA, o que previamente anulou seus efeitos na tarifa para os consumidores. No ponto, verifica-se dos autos que a SFF reconheceu como indevidamente utilizada a premissa excelentou que não procurou provar eventual caracterização de dolo, fraude ou má fé justamente por se tratar de infração de mera conduta. No entanto, ratificou que os erros ou incoerções contáveis ocasionaram danos aos consumidores finais e mandagens indevida pela constitucionária e, no caso, não fosse constatado e corrigido a tempo pela equipe de fiscalização. Eu acho que um ponto também era importante colocar aqui o seguinte, o voto não é disponibilizado na internet, só em caso de bloco. Eu acho que isso é bastante importante relatar porque o representante da empresa questionou sobre a questão do conhecimento do voto e também que ele tomou conhecimento ontem da pauta. Na verdade, a pauta saiu na sexta-feira e não é de praxe a agência avisar a uma empresa quando vai colocar o processo em pauta. Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser informado. Então, vamos fazer o tratamento do mérito. Vamos começar por não conformidade de N1, NC1, que tratou da depreciação de obrigações especiais. A constitucionária argumenta que depois de apontado pela fiscalização foram corrigidas a taxa e a diferença contabilizada no ativo mobilizado em serviço e acrescentou que tal não conformidade somente causa impacto na base de remuneração líquida, pois trata apenas de depreciação de obrigações especiais, não influenciando a base de remuneração bruta, ou seja, o impacto dessa não conformidade abrange somente a parcela de remuneração de capital, razão pela qual entende que, caso fosse eventualmente possível qualquer repasse tarifário para esse caso, não seria considerada a parcela referente à cota de preciação. Adicionalmente, a constitucionária ressaltou que interpretou equivocadamente a legislação em razão da falta de clareza do dispositivo e que não descumpriu as instruções para contabilização, muito menos a forma dolosa visando qualquer benefício indevida. Ao contrário do entendimento da recorrente, a regra constante do manual de contabilidade nas notas das contas do sub-223, é claro estabelecer que para apuração do valor de reintegração deverá ser utilizado a taxa média de apreciação do ativo mobilizado das respectivas atividades que tiverem sido aplicados os recursos nas obrigações especiais. E no caso das distribuidoras de energia elétrica, os recursos das obrigações especiais são aplicados justamente na atividade de distribuição. Quanto ao NC2 que trata dos bens baixados se é necessário a ordem de desativação ao ADD, a recorrente sustenta que como os bens relacionados na referida não conformidade foram baixados não por motivos técnico-profissionais mas para imediata alienação, não é correta a criação de ADD nesse caso. Entretanto, conforme esclareceu a SFF, a Coelho atentou apenas para a função da conta 112.91, deixando de examinar o que estabelece na nota 5 da mencionada conta quando estabelece que para os imóveis e bens de direito integrante de um conjunto de instalações desativado destinado à alienação aplica-se o dispositivo da IC6.3.8 que trata de bens de direito de alienação. Assim, depois de apurado o ganho ou perda acredita-se na conta 119.91 que trata da desativação em curso pelo valor líquido da desativação dos bens de direito retirado de operação destinado à alienação e transferência à débita sobre conta. 124.0x.x.x.x que trata dos bens e direitos destinados à alienação e por sua vez a técnica de funcionamento da referida subconta determina que debita-se pelo valor líquido da desativação dos bens de direito retirado de operação por transferência de crédito da conta 112 que trata da desativação em curso observa portanto que havia sim a necessidade de se abrir a ODD para esse caso em atendimento ou estabelece ao manual de contabilidade quanto a não-conformidade NC3 que trata transferência de ativo imobilizado em curso para ativo imobilizado em serviço a recorrente comentou que seu impacto abrange somente a parcela de remuneração do capital assim entende que o conselho de repasso de tarifa para essa não-conformidade deve ser considerada a parcela referente à coda de apreciação visto que não haveria nenhuma vantagem devida no caso de tal infração não fosse descoberta pela fiscalização por ter cumprido a determinação D3 reiterou a penalidade deve ser cancelada em conformidade com o manual de contabilidade que trata no seu IG 6.3.10 que trata do imobilizado no item 5 a transferência da ordem em curso para bens e serviços para cada obra deve ser feita no mês de sua entrada e operação no máximo no segundo mês subsequente como referido o prazo não foi observado não há dúvida quanto à caracterização da infração e a NC8 que trata de bens sem valor de apreciação a qual apresentou a relação de bens que efetivamente estavam sem apreciação acumulada e apresentou a SFF suas correções realizadas assim por entendida a determinação a SFF solicitou o cancelamento da multa de fato a SFF confirmou e efetou as correções de apreciação acumuladas nos bens que estavam com as imperfeições mas esse fato não descaracteriza a não conformidade verificada no momento da fiscalização e quanto à NC13 que trata de componente menor imobilizado em unidade de adição de retirada a recorrente sustenta que não existe possibilidade de se beneficiar com a fixação de tarifa superior a estritamente necessária faça a sobrevaliação do seu ativo imobilizado em serviço uma vez que não seria possível existir distorções na avaliação dos ativos pelo fato da avaliadora contratar não utilizar para a composição da base de remuneração regulatória os registros contábeis mas sim os cadastros técnicos da condicionar e base de projeto considerando para a composição dos valores avaliados somente as unidades de adição retirada e as unidades de cadastro assim entende que tais lançamentos seriam classificados como sobra contábil e não comporiam a base de remuneração regulatória conforme esclareceu a SFF no processo de avaliação dos ativos dos condicionários de energia elétrica em nenhum momento a empresa contratada pode desprezar os registros contábeis isso porque os mencionados são tão importantes quanto os cadastros técnicos principalmente quanto a conciliação físico contábil visto que tal conciliação tem objetido a determinação do percentual de depreciação por bem que deve ser aplicado sobre o valor novo de reposição para obtenção do valor de mercado em uso de cada bem conforme item 7.2 que trata a conciliação físico contábil do PRORET além do mais os registros contábil obrigatoriamente terão de espelhar os bens existentes fisicamente quando a índice C14 que trata traxa de depreciação em desacordo com a resolução 367 a conciliação entende que por terem atendido a determinação de 14 a multa correspondente deveria ser cancelada no entanto repito-se o entendimento da determinação que não descaracteriza a não conformidade de verificar no momento da fiscalização quando a índice C15 que trata de depreciação sem decisão entre classe em acima e abaixo de 69KV a COEL se argumentou que durante a fiscalização realizada em 2011 solicitou que a correção do ativo imobilizado ocorresse quando da adequação do manual de controle patrimonial quando será necessário criar novos elementos imobilizados contudo salientou que o laudo da base de remuneração para o terceiro ciclo terceiro ciclo as correções foram realizadas e que dessa forma não houve prejuízo aos consumidores ressaltou ainda que os erros de cálculo de depreciação ocasionaram distorções na tarifa em desfavor do consumidor com ganho devido na cota de depreciação para a concessionária mas também em desfavor da concessionária com a redução do ganho da remuneração do capital em decorrência de uma base de remuneração regulatória líquida menor visto que houve uma parcela de depreciação acumulada devido que tratou com a maior taxa de depreciação ademais reiterou que houve conduta dolosa de sua parte posto que no contrário estaria prejudicando a si próprio por meio de redução do ganho na remuneração do capital e sobre o assunto verifico-se que o entendimento da SFF merece ser acolhido visto que as correções deveriam ter sido feitas não somente no laudo da avaliação mas também na base contábil de atendimento da legislação vigente tendo em vista que tais imperfeições ocasionam distorções na tarifa seja para mais ou seja para menos não há em 17 que trata de sobra sem material principal a recorrente discórdica que tal imperfeição proporciona vantagem devida uma vez que as unidades de adição e retirada referentes as tais obras pelo fato existam estão estando apenas apropriadas em um outro plano de estrutura do projeto salientou que como processo de unitização conforme instrução da portaria 815 deve ser feito com objeto da ordem de imobilização que é o ODI e nesse caso constitui o conjunto de todas as linhas erradas de distribuição essas UARs apropriadas em um determinado PEP e seus componentes menores custos adicionais apropriados em outro PEP distinto são devidamente transferidos ao IRS assim conclui a recorrente que não há risco de vantagem devida já que todos os valores constituem investimento e são portanto passivos em mobilização em sua totalidade e sobre esse ponto ratifica-se o entendimento da SFF que é a metodologia correta para o cálculo do conhecial é a análise dos custos incorridos obra a obra é por isso que cada PEP deve ser correspondente a uma obra específica devendo fechar individualmente incluindo todos os custos inerentes tais como principal componente menor serviço etc e não cobrindo o defeito um cobrindo defeito do outro quanto a não conformidade 18 que trata de obras com valor negativo do material principal a COEL se reconhece que de fato existiram devoluções de materiais que provocaram esse efeito mas que não alteram o cálculo do conhecimento adotado no laudo de avaliação ressaltou que está alterando seus procedimentos e sistemas técnicos para evitar essa deficiência no controle de obra por obra continua sendo registrada no ativo imobilizado em curso e sobre o assunto importa esclarecer que o registro contábil deve refletir a realidade razão pela qual não há espaço para obras com valor negativo no material principal caracterizada portanto a NC18 contas na comunidade 27 e 29 que tratam de obras com custo de rateia de administração central e percentual superior de 10% e obras com valor indevido ao custo da RAC a recorrente sustenta que não se trata de apropriação de RAC superior aos valores permitidos mas apenas uma fase de distribuição do valor que em sua totalidade não supera os 2% entende-se que apesar de haver uma variação no valor da RAC entre as obras o que deve ser considerado é que na totalidade das apropriações o valor está dentro do permitido reiterou reiterou ainda que não há risco de vantagem indevida pois um processo de unitização deve ser feito pelo objeto da ODI essas imperfeições de PEF se anudam e o valor transferido para a IES está correto mais uma vez ressalto-se que a metodologia correta para apropriação dos cursos em correio deve ser feita obra a obra razão pela qual cada PEF deve corresponder a uma obra específica quanto a noformidade 31 que tra de obra sem valor de gasto material em serviço porém como mobilização de valores gastos não identificados ou seja expurgo a recorrente argumenta que entre outros que antes da fiscalização do ativo mobilizado identificou lançamentos que por ausência de informação não foram classificados como AR com OCA ou por iniciativa própria foram classificados como expurgo e excluídos do cálculo com OCA salentou que tal iniciativa demonstra que não pretendia se beneficiar com a fixação de tarifas superiores estritamente necessárias face à sobreavaliação do seu AIS e conforme salentou o SFF os gastos não identificados e classificados como expurgo nas obras da condicionária após sua identificação deveria ter sido estornados tendo evito que tais gastos não poderiam estar registrados no AIS na não conformidade 32 que traz obras com imobilização de posse padrão a COELS relatou que desenvolve algumas atividades que visam combater as perdas comerciais de energia elétrica em áreas de risco e em áreas de adensamento rural caracterizadas pelo baixo poder aquisitivo de consumidores a saber obras de normalização obras de rede DAT e obras do programa de luz para todos ressaltou que para se ter um nível de efetividade e eficácia no controle das perdas ela assume alguns custos que seriam em responsabilidade do consumidor como é o caso do padrão de entrada e o pós-padrão no entanto ressaltou que mesmo tendo assumindo os custos que estariam em responsabilidade do consumidor a condicionária deveria apropriá-los como despesa e não como investimento os quais deveriam ser estornados no AIS na não conformidade 33 obras com gastos de despesa alocados como investimento e ao analisar diversas obras de forma individualizada a SFF identificou gastos e despesas alocados como investimento e a COELS argumentou em síntese que não se deve analisar PEPs das ODIs de forma pontual uma vez que pode causar distorções no entendimento contra as quantidades de apropriação de CON e UAR ressaltou a recorrente que quando se avalia o total imobilizado no cadastro contábil constata-se que a quantidade de material do tipo CON está aderente com padrão de estrutura da COELS quando se estabelecem relações cruzeta pós isolador pós-chave pós no ponto reitero-se que cada obra deve ser apurada os custos relativos ao material principal componentes menores de gastos com instalações desse equipamento registrado na contabilidade e não como explica a COELS em sua manifestação constante do relatório de fiscalização especificamente quando cito alguns exemplos entre eles que uma obra referente a PEP nº 672-3011 possui fisicamente 106 postes e 267 cruzetas enquanto no PEP existe apropriado 111 postes e 452 cruzetas o que indica que 5 postes e 185 cruzetas foram aplicados em outras obras a constitucional é portanto equivocada ao fazer tal afirmativa pois repite-se tanto no controle patrimonial como nos registros contábeis refletir efetivamente o que foi instalado em cada obra quanto a nova conformidade 34 que trade obras como imobilização indevida no serviço de manutenção de rede a SFF verificou que ao analisar diversas obras de forma individualizada que foram realizadas essas imobilizações indevidas de serviço de manutenção de rede e a COEL se argumentou que trata de contrata equipes com pós de eletricistas e eletrotécnicos e que recebe denominação de turma de manutenção salientou que as obras de expansão de rede melhoria de qualidade de atividade de normalização são executadas por tais equipe que mesmo com o nome intitulado turma de manutenção executa a obra de investimento na rede ou que não significa de valor e são imputados de forma indevida e conforme esclareceu a SFF uma mesma equipe pode atuar tanto para atividades relacionadas à expansão quanto para manutenção porém não é essa a questão na verdade o que se constatou durante a fiscalização foi que componentes menores sem adição de OER e serviços apropriados como investimento quanto ao Conformidade 35 que trata de obra com mobilização indevida em serviços de pó de árvore a SFF identificou a apropriação desse serviço como obras mesmo em obras de manutenção mas que foram indevidamente registradas como investimento e a Correl argumentou que a tarefa de pó de árvore é realizada tanto em obras de extensão de rede quanto em obras relacionadas a melhoria de qualidade seja em rede de baixa tensão média tensão ou de linha de transmissão de fato pode haver pó de árvore tanto na obra de manutenção como em obra de expansão e investimento no entanto o que a SFF verificou ao analisar determinadas obras foi que os PEPs tentavam servir de pó de árvore em obra já existente portanto por se tratar de manutenção foi que a SFF determinou que a Constitucionária tratasse cada PEP cada projeto como uma obra específica e que fossem imputados todos os custos todos os custos a eles todos os custos tais como principal componentes menores e serviços assim como todo o material previsto no caso da não conformidade 36 que trata de obras com mobilização indevida e serviços de mobilização de equipamento ela foi de forma inapropriada apropriada indevidamente como investimento então a COELS reconheceu que essas imperfeições informou que efetou os devidos ajustes antes da entrega do laudo de avaliação e sobre o tema o SFF salientou que tais correções não deveriam ter sido feitas somente no laudo de avaliação mas também nos registros contábeis quanto a não conformidade 38 que trata de obras como imobilização de gastos com treinamento pessoal e de acordo com o SFF esse gasto for apropriado indevinamente como investimento no entanto a COELS esclareceu que houve equipe na interpretação da fiscalização considerar apropriação de gastos participação em seminário de treinamento e lançamento com a sigla 3 com efeito a concessionária demonstrou que na verdade se trata de uma sigla de espanhol constando documento intitulado políticas e critérios técnicos que significa trabalho realizado pela empresa para sua imobilizada ou seja refere-se a mão de obra que realizou atividade de investimento portanto forçoso reconhecer que a COELS nesse ponto não descumpriu com as determinações no manual de contabilidade devendo a multa correspondente ser cancelada não com a verdade 39 obras em normalização constatou-se que a COELS contabilizou como investimento gás que deveriam ser considerados como despesas tais como material de serviço próprio terceiro trabalhos de estudo análise de historias na identificação e irregularidade no sistema de medição e a COELS talentou que os custos relativos do estudo análise e vistoria envolvido na identificação e de irregularidade de medição são apropriados como investimento na proporção das inspeções realizadas que tiveram êxito no entanto durante a fiscalização de 2011 verificou-se que os valores não tinham sido estornados caracterizando determinação não atendida e manutenção da não conformidade a não conformidade do número 40 que trata de obras de redistribuição na área transversal a ECFA constatou no processo da realidade por meio das ordens de mobilização das obras que todos os gastos de material e serviço do pessoal próprio e terceiro envolvido nesse tipo de atividade estão sendo levados para investimento quando na realidade parte desses gastos são relativos aos serviços de estudos análise e vistorias envolvidos na identificação de irregularidade no sistema de medição furto direto de rede bem como os valores de aquisição e instalação de postos padrão devem ser registrados como despesas e a despeito dessa não conformidade a COELS informou que os postos padrões e todos os seus custos em instalação e acessórios foram excluídos da base de remuneração e não causou prejuízo ao consumidor com relação aos serviços de estudos análise e vistorias envolvidos na identificação e irregularidade do sistema de medição e furto direto na rede as parcerias que correspondem aos gastos também foram retiradas da base as informações prestadas por recorrente não afastaram a não conformidade identificada no momento da fiscalização ademais a fiscalização realizada em 2011 verificou que a determinação não tinha sido ainda atendida quanto a não conformidade 41 que trata de incorporação de obras realizadas pelo consumidor a SFE constatou existentes de obras decorrendo o processo de incorporação de rede particular de forma registrada como investimento no período de setembro de 2008 a setembro de 2010 no arquivo razão de aprovação de custos da obras sendo que não contém informações referentes quanto ao material tanto tanto o material quanto serviço utilizado na sua construção sendo a solidificação feita apenas na classificação diz gastos na classe de custos DT44 a Corécia informou que de fato os registros do razão extraído pela transação CJ74 não oferecem abertura de materiais e serviços das obras denominadas DT44 no entanto a empresa possui documentação suplementar registrada no sistema técnico denominado GOM que oferece essa abertura feita por meio de orçamento analítico das obras incorporadas no sistema da concessionária oriundas de terceiro conforme destacou a SFF não se trata apenas da abertura necessária para análise mas sim da inexistência de informações de material de serviço utilizado na sua construção ainda sobre o assunto a SFF esclareceu que por se tratar de obras já concluídas não se pode tomar com base o orçamento analítico a título de exemplo citou uma obra de rede de distribuição doada a COELS em 2003 com atestado de recebimento por parte da concessionária em 2004 no valor de pouco mais de R$ 370 mil o qual conhecido como valor de uma obra registrada no arquivo CJ74 em 31 de junho de 2009 com defasar de aproximadamente 5 anos esse fato portanto com prova de exposição do manual de contabilidade não foram observados já que há um comando expresso que a transferência de ordem em curso para os bens e serviços de cada obra deverá ser feita no mês de sua entrada de operação ou no máximo segundo mês subsequente no que trata a dosimetria para o cálculo da penalidade primeiramente como ficou seja de maneira concreta seja estimada a sobreavaliação dos ativos quais foram objeto de glória posteriormente aplicou sobre os montantes sobreavaliados individualizados por não conformidade à taxa de apreciação de 3,98 e o OAC de 7,5 projetado por 4 anos para se verificar objetivamente qual vantagem devida seria obtida pela distribuidora caso traz infrações não foram descobertas pela fiscalização realizada em seguida valorou cada uma das condicionais estabelecido no artigo 15 da resolução normativa 63 totalizando 17% conforme discriminado a seguir no abrangente 7,5 gravidade 7,5 danos resultantes para o serviço zero danos resultantes para o usuário zero vantagem ao ferido zero existência de sanção administrativa e recorrer nos últimos 4 anos 2% por fim africou-se o percentual de 17% sobre o potencial vantagem indevida ressalta-se que a SFF por ocasião da emissão no AI havia atribuído 5% para o condicionamento dando ao serviço mas corretamente reconheceu em sede de juízo de reconsideração que as não comunidades não chegaram a produzir danos diretos e concretos nem para o serviço e nem para o usuário tanto é que retificou o valor para zero a qual é o salário que as suas razões recursais necessidade da conversão das penalidades mútuas e inadvertentes no entanto não desumbre essa possibilidade pois os requisitos constando no artigo 8º da resolução 6.3 não foram plenamente atendidas afinal as inflações internas não podem ser caracterizadas como pequeno potencial ofensivo assim desconsiderando a penalidade atribuída a NC38 que foi cancelada pelas razões expostas anteriormente o valor da multa fica estipulado em R$ 16.802.895 que corresponde aproximadamente 0,71% do faturamento anual da constitucionária nos meses de julho 2011 e julho 2012 observe que o referido o valor não pode ser considerado alto porque ao contrário perderia o seu caráter coercitivo e sancionatório resultando na eficácia da penalidade o efeito o valor da multa poderia ser de até 1% do faturamento anual na empresa haja vista ao deixar de realizar contabilização em conformidade com as normas procedimentos e instruções específicas constando um regulamento específico aplicável ao setor de energia que constitui a infração sujeita a penalidade de multa do grupo 3 considerando portanto uma multa total fixada em 0,71% do faturamento e está aderente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é importante dizer que não foi um ponto apenas que a empresa infringiu uma quantidade enorme e pontos bastante relevantes que a gente verifica que seria um tanose lá na frente tivesse proferido algum tipo de efeito então do exposto considerando que quando o processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COEL sim fácil a ordem inflação 97 2012 para não merda parcial provimento e por conseguinte reduzir a penalidade de multa para R$ 16.802.895,15 valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto em discussão bem eu aqui fiquei com uma dúvida que certamente não imagino ser oportuno adentrar nessa discussão aqui mas é com relação a dosimetria ainda que seja de fato uma quantidade imensa de não conformidade que está lá elencada com a penalidade correspondente mas esse fato aqui comentado pela própria área no qual da dosimetria e o que foi objeto de sustentação oral se são penalidades que não teve dano ao serviço não teve dano ao usuário e não teve vantagem auferida eu fico com a impressão de uma dosimetria um pouco exagerada mas é uma impressão eu portanto eu vou precisar aprofundar um pouco mais para tirar essa minha dúvida o que eu quero dizer é que eu vou pedir vista então em votação eu voto com o relator e eu peço vista do processo próximo item